Estou ao lado aqui do Renato, cartógrafo e engenheiro do IBGE. O IBGE tem um trabalho muito bonito para ser executado. Para quem pensa e imagina que o IBGE só trabalha com censo, nada disso, Renato. Vocês vão a Macapá fazer um trabalho de nivelamento, construção de nível e planejamento. Como é que funciona isso, Renato? Na verdade, a gente vai fazer o levantamento no estado do Amapá todo. A gente vai dotar o estado do Amapá de uma nova rede altimétrica. Essa rede altimétrica é composta por marcos de referência de nível. E essas referências de nível são usadas para grandes obras de engenharia, como construção de pontes, túnel, viaduto, barragem de usina hidrelétrica, sistema de irrigação, sistema de drenagem. Então, essas referências de nível são utilizadas para todas essas obras de engenharia. Então, esse trabalho consiste em três etapas básicas de reconhecimento, a parte de construção e a parte depois da medição através de nivelamento geométrico. Primeiro é feito um planejamento. Esse planejamento é feito interno. Como é que funciona esse planejamento? Na verdade, é uma colocação de marcos. Esses marcos têm uns pontos estratégicos para serem colocados? Exato. A rede normalmente se desenvolve ao longo dos principais eixos rodoviários do país. E esse planejamento é todo feito em gabinete, depois que esse planejamento é feito, a parte orçamentária, ela é colocada em prática através do reconhecimento em loco de onde vai ser construído essa estação, essa referência de nível. Depois dessa construção é feita a medição através de nivelamento geométrico. Essa colocação de nível, ela tem assim um metro, um quilômetro, dois, como é que funciona? Em dois, dois metros, em vinte, vinte metros, como é que funciona? As RNs são construídas com um espaçamento máximo de até três quilômetros. Normalmente, a cada dois quilômetros, a gente constrói uma referência de nível com no máximo três quilômetros. E após isso, a gente faz medições também em loco no terreno, pelo nivelamento geométrico, com visadas, lances de até 60 metros. Ou seja, a cada 60 metros, você tem que posicionar o equipamento, fazer as leituras das miras na ré e na avante. Para chegar na próxima referência de nível, você conseguir determinar o desnível entre essas estações. Essa campanha tem duração de quantos dias? Essa primeira campanha de reconhecimento e construção está prevista a duração de 33 dias no Amapá. Quantos profissionais vão estar interagindo com esse trabalho? Serão 29 técnicos, sendo que desses, seis engenheiros cartógrafos, de todas as unidades do Brasil. Aqui de Fortaleza, aqui do estado do Ceará, quantos saem? Aqui serão cinco técnicos, incluindo eu como engenheiro. Há um revezamento dessa turma que vai trabalhar no Amapá? Há um revezamento, há um revezamento de acordo com a necessidade do projeto e também com a capacidade de recursos humanos que a gente tem na unidade. Aí nós conversamos com o engenheiro cartográfico aqui do IBGE, onde os companheiros irão fazer um trabalho espetacular na cidade do Macapá, no estado do Macapá de Gomelló. Obrigado. 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 Obrigado.